Você vai ver na edição de hoje o crime que chocou grande parte dos moradores de Araçuaí, no Vale do Jequitionha. Adolescente de 15 anos, é morta a golpes de barra de ferro. Suspeito, segundo a polícia, seria o ex-namorado da jovem. Em Governador Valadares, a polícia militar prendeu o criminoso que matou a tiros um homem no bairro Nossa Senhora das Graças. A gente também vai falar dos incêndios. Uma área do Pico da Ebituruna pegou fogo e no Vale do Aço houve aumento de registros. A redução do preço do litro da gasolina nas refinarias e que deve refletir nas bombas dos postos de combustíveis. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record MG Record